Já é carnaval, cidade E o sol vem ae, a chuva passou cidade E o sol vem ae, brincar de menina Fazendo menino É mar de verão, é lua de dia Ô cidade louca Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai 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 Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, merenga e Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, merenga e Ligue a rádio na mão, vamos festejar O galeiro aceso, pronto pra assar Opa Corpo tá molhado, suor já desceu A paquera é boa, monta um papo é meu Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, merenga e Ai Um beijo meu, balança sim Sim Faz carimbó, merenga e Barará 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 Ligue a rádio na mão, vamos festejar O galeiro aceso, pronto pra assar Opa Corpo tá molhado, suor já desceu A paquera é boa, monta um papo é meu Toma um beijo meu, balança sim Faz carimbó, merenga e Ai Fiz bom a oportunidade de levantar pra Vamos festejar Faz carimbó, merenga e Barará 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 Valeu Ligue a rádio Barará 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 Ah, imagina só que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado que chamamos De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano, o baiano é No corredor da história, vitória, lapinha Caminhos de areia, pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, pelo ourinho É a fé ou de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na fé ou no campo grande Somos os filhos gigantes De Doutor e Osmar Por isso chame, 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 chame gente E a gente se completa enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro chame, chame, chame gente E a gente se completa enchendo de alegria A praça e o poeta Quero ouvir vocês, ó Imagina Que loucura Essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos de quê? Diz bem alto, bó! Bahia é de todos os santos Encantos e axé Sagrado e profano O baiano é É o quê? Carnaval No corredor da história Vitória, lapinha Caminhos de areia Pelas vias, pelas veias Estorre em sangue o vinho Pelo mangue, pelo ourinho É A fé ou de caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos gigantes De Doutor Sai do chão, ó Por isso chame Chame, gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Chame, gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta Viva o carnaval da Bahia! Ah, imagina só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria É o estado Que chamamos Bahia De todos os santos Encantos e achar Sagrado e profano O baiano é Carnaval No corredor da história Vitória Lapinha Caminho de areia Pelas vias Pelas veias Escorre o sangue O vinho Pelo mangue Pelo ourinho A fé ou de caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na céu Ou no campo grande Somos os cílios gigantes De doutor E açar Por isso Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Obrigada, Planeta Rota Obrigada! Quero ouvir, troca Por isso Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Chame, 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 chame Obrigado.